A implementação do programa Reduzir Lixo Plástico visa educar os estudantes para deitarem os resíduos nos locais próprios. O Ministério da Educação, junto dos parceiros Mercy Corps e Permatil, encerraram o programa Reduzir Lixo Plástico na Escola 12 de Outubro de Tacitolo. A Ministra da Educação, Dulce de Jesus, destaca a importância de implementar o programa nas escolas para educar os estudantes para deitar o lixo nos locais próprios, contribuindo assim para o desenvolvimento nacional. Os parceiros implementarão o programa Reduzir Lixo Plástico na Escola 12 de Outubro de Tacitolo, para ensinar os alunos para deitar o lixo na lixeira. O programa visa contribuir para a diminuição dos resíduos no país. Peço aos parceiros para continuar a trabalhar junto do Ministério da Educação para implementar o programa nas escolas em Timor-Leste. Já a gerente do programa Economia Circular Reciclagem de Lixo Plástico, da Mercy Corps, Graciela Xavier, afirmou que o governo Reduzir Lixo Plástico contou também com o apoio da União Europeia e COICA. Programa RUA, Programa Ida Maca Menos Lixo Plástico União, Programa CELUS. São implementados dois programas, bem como Reduzir Lixo Plástico e Risco de Desastres Naturais nas Escolas. Estes têm como objetivo elevar os conhecimentos dos estudantes. Entretanto, o programa de Reduzir Lixo Plástico implementou durante duas semanas, na Escola 12 de Outubro de Tacitolo. Veronica Barros, Linealai, RTL Hi, telespectadores, atuhe dan informação na Actuais, no Factuais, que talua inscreva. Nó hanehan buta un notificação, hode fo comentari, no fai tutan, bamei de selo.